bem pessoal sejam todos bem vindos ao canal hoje nós estamos aqui com uma fritadeira elétrica que está acontecendo ela não funciona se caso você estiver a 10 quiser tirar esse botão para limpar você dona de casa chama teu marido aí eu pede para alguém pega uma chavinha assim põe uma aqui do lado vai fazendo uma alavanca para cima mais outra alavanca aqui vai até que ela sai esse botão aqui a mesma coisa um pouquinho mais difícil mas é a coisa vai fazer a alavanca que já está arrancado né aqui é o relógio eu tirei aqui para colocar de volta não tem erro da se negócio aqui sempre se esvolta ele tudo encaixa com o que ele está certinho aqui ó e esse aqui é chanfrado né também não tem como errar olha aqui ó então eu vou estar abrindo ela aqui vendo o porquê que essa essa fritadeira parou de funcionar tá a primeira coisa vai estar arrancando essa parte de fora e aí eu vou estar iniciando então pessoal já soltei todos os parafusos aqui em volta coloquei isso aqui de volta tá não vale a pena vocês estar tirando isso aqui e vocês virem só o cabo e tem uma pegadinha aqui ó foi que tira todos os parafusos tem mais dois aqui ó tem esse e esse aqui ó então se forçar você vai quebrar essa parte aqui tá que eu faço esse vídeo completo não fica pulando vídeo não depois vocês quebra o negócio fala que eu não fiz o vídeo direito então presta atenção aqui aí tem umas tampa aqui ó sofri pra caramba achar esse negócio aqui ó tem uma tampa aqui e outra aqui aí eu vou destampar ela e vou desparafusar para tirar essa parte de aqui em cima eu não tenho a chave fininha tá ó se eu achava fininha dá fazer um certo mais delicado mas infelizmente não tem jeito e agora eu tenho acesso aos quatro parafusos que eu tinha essa parte de cima esse é o negativo fase fase tá pessoal então depois dos quatro parafusos ali ó você tem que tirar toda essa lateral 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 aqui ela bem oculta tá aí você tem que soltar o parafuso que está aqui vou estar puxando essa grade aí tem dois parafusos escondido aqui ó quando você tirar esses dois e todos os outros que estão aqui em volta aí você vai perceber que essa parte vai sair essa parte saindo aí você passa a ter acesso aonde costuma ficar um defeito o defeito fica aqui ó essa chavinha aqui ó ela chave de contato como vocês podem ver derreteu provavelmente ela não está mais fechando e que eu vou fazer vou fazer a ligação direta para ver se volta funcionar então essa chavinha aquela chave aqui a hora que você enfia a bandeja aperta esse botãozinho aqui ó e quando aperta aqui ó é onde dá o contato dessa desses dois fios fazendo fechar o positivo que vem da rede vem um da rede entra aqui o outro sai aqui isso aqui é como se fosse a proteção da panela que ela só funciona quando essa bandeja está fechada então eu vou estar removendo e vou pensar numa maneira de juntar esses dois fios aí então pessoal aqui na chavinha aqui ó eu entortei os pinos e fiz um encostar no outro como vocês estão vendo aí no vídeo foi a forma que eu achei aqui de ligar mas enfim vocês tem que ligar esse fio um com o outro e agora eu vou estar montando né fazendo o processo de montagem aí assim que eu colocar uma parte eu mostro para vocês onde eu parafusei e vou fazendo isso até terminar de montar ela ok bom pessoal é a segunda parte a fazer é encaixar essas duas partes juntas aqui aí você vai encaixar ela junto com essa parte preta ela vai ver que vai botar aqui na frente e botou aqui também ó botou você vem encaixa essa parte de cima encaixou essa parte de cima agora você vai colocar um dois três quatro quatro parafusos aqui cinco e seis eu vou fazer vou colocar todos esses parafusos assim que eu terminar essa parte aí essa parte que já está presa depois eu só vou eu só vou terminar de parafusar a parte de baixo então vou tá colocando os parafusos aqui depois que eu terminar de colocar aqui aí eu vou tá mostrando pra você o próximo pra vocês aí o próximo passo bom pessoal agora a próxima parte coloquei todos os parafusos aqui em volta e já coloquei essa gradinha e coloquei esse parafusinho aqui e fechei agora eu vim com essa parte de cima vou fechar toda a parte de cima e vou parafusar os quatro parafusos que vão aqui ó são tudo assim colocando esse daqui que tá faltando aí depois que eu fechei essa parte vou dar uma limpada aqui essa parte aí eu venho com essa tampa aqui ó né os seus dois parafusos aqui então encaixa aí vou tá finalizando aqui a parte de cima e pessoal nessa parte aqui ó até onde aqui eu cheguei já coloquei o parafuso aqui coloquei esse outro aqui não precisa tirar esses daqui tá no caso para consertar esse botãozinho essa essa fritadeira é complicado porque você tem que tirar a parte de baixo também remover a parte de cima para você mexer uma peça que está entre esse plástico branco e esse acrílico aqui que suporta temperatura então fica ali no meio agora que eu vou tá fazendo vou tá pegando aqui essa lata que eu arranquei tá que não precisava ter arrancado arranquei aqui na hora que eu tava mexendo né achei que tinha a necessidade tá tirando isso aqui e acabei tirando tá desentortei as latinhas aqui ó mas vou tá colocando de volta ó é que filmando e mostrando aqui para vocês fica um pouco difícil mas só para vocês terem uma ideia ó aqui ó não precisa tirar essa parte pessoal tá eu tirei aqui porque eu tava meio perdido aqui e aí eu tirei para melhorar a visualização de vocês também para vocês verem como é que é aqui dentro essa sempertina aqui é a resistência ali tem um ventilador ali joga o vapor para fora e faz o o ar circular aqui dentro então vou tá colocando essa parte aqui e já vou tá fechando essa parte aqui agora aqui já não tem mais segredo a única coisa essa parte aqui ó é infelizmente essa parte sempre quando você vai tirar ela aqui de baixo é quase inevitável não quebrar ela tá ela foi quebrada no caso aqui eu não tô muito preocupado porque tem um parafusinho que vai aqui outro vai aqui então ela vai ficar presa no lugar certinho depois você vai ver aí no vídeo aí como é que vai ficar então vou tá entortando aqui essas alças aqui para dentro né fechando essa tampa aqui já já eu voltei com vocês bom pessoal depois de colocado essa parte tá finalizar é não se esqueça que vai um parafuso aqui por dentro e vai outro aqui ó vocês veem são esse arredondado aí só tem esses dois que é igual o restante parafuso tudo igual agora vou encaixar e o resto são tudo assim ó são esses a cabeça redonda que são só dois vai por dentro foi fechado aqui e aí depois eu vou colocar o acabamento aqui de dentro que vai aqui que no caso são esses daqui e também por sua vez também temos parafuso diferente a cabeça dele é chanfrado ele vai sentar com uma espécie de um funil e aí já vai estar pronto aí bom pessoal como vocês podem ver agora eu já tive o relógio das duas mãos ligado ao ventilador tá rodando ali tá bem quente tô sentindo o calor aqui ó eu tô conseguindo filmar com ele aberto pelo fato de ter removido a ela tá vendo já ficar muito tempo que não porque o calor tá demais é como ela tá ligando aberta assim porque que a chave de proteção lá foi que deu problema né eu fiz um ligamento direto então no caso ela vai estar fritando né vai ter que usar sempre isso aqui a parte boa aqui você só liga aqui no relógio né ó você chegou aqui ó desliga aí ligou aqui ó liga aqui é a temperatura infelizmente os números perdeu mas eu vou ver se eu acho esses números aqui vou dar um jeito de colocar um papelzinho aqui numerando né porque senão não tem como não sei se era de 100 200 eu vou ver isso aí você gostou do vídeo espero que tenha te ajudado se inscreva no canal deixe aquele joinha compartilha esse vídeo valeu obrigado por ter assistido até aqui e com deus até mais tchau e aí e aí